Fala galera, beleza com vocês? Hoje é um vídeo especial, porque hoje é uma data especial, dia 20 de janeiro, é a data que eu consegui alcançar o número de 10 mil inscritos no nosso canal do YouTube. E esse vídeo, principalmente, é um vídeo de agradecimento a todos que têm curtido nossos vídeos, nosso conteúdo, comentado em nossos vídeos, eu tenho me esforçado bastante em tentar responder a todos, são muitos comentários, ainda mais esses novos vídeos sobre criptomoedas, que está dando um ibope danado aqui no canal, muita gente me chamando pelo Instagram para poder tirar dúvidas. Então isso tem ajudado bastante a alavancar o nosso canal, a quantidade de visualizações, a quantidade de inscritos em nosso canal. Então é o meu agradecimento sincero a vocês, muito obrigado mesmo a todos. Galera, esse canal do YouTube já é um pouco antigo, em 2016 eu comecei a fazer alguns dos primeiros experimentos de vídeos, em 2017 foi quando eu comecei a fazer mineração de criptomoedas, foi quando eu ganhei bastante inscritos naquela época, e depois o canal de 2018 ficou paradão, não fez nada, às vezes eu fiquei fazendo uns protótipos lá de vídeos, e aí eu decidi, galera, vou começar a fazer vídeo sobre dicas de informática. Todo mundo tem dúvidas sobre tanta coisa. É verdade. Recentemente o Ethereum começou a ficar mais vantajoso de você poder minerar, e eu comecei a fazer vídeos de mineração, né? E, poxa, por incrível que pareça, muita gente começou a curtir os vídeos e está dando certo, muita gente tem gostado, eu tenho visto assim pelos feedbacks. Uma coisa que eu estou muito impressionado dos vídeos é que eu não estou tendo tantos haters como eu tinha em 2017. Em 2017 tinha um monte de haters que ficavam desejando que as placas de vídeo queimassem, porque as placas de vídeo tinham acabado dos estoques das lojas, que está acontecendo atualmente também, mas aí eles ficavam... Mas dessa vez não tem aparecido esses haters e eu estou achando realmente estranho, não quer dizer que eu estou com saudade de vocês não, viu, hater? E aí eu quero mostrar aqui para vocês 10 mil inscritos no canal. Olha só como é que estão o crescimento de visualização aqui, está beleza, mas também eu tenho postado bastante vídeos, né? Olha só, em 30 dias eu postei 20 vídeos. Eu tenho me disciplinado a postar vídeos a cada dois dias, né? Um dia sim, um dia não, porque senão eu não consigo arranjar um tempo para poder fazer a edição de vídeo. Eu gravo meus vídeos no final de semana, todos os dias à noite eu sento um pouquinho para poder editar o vídeo que vai sair no dia seguinte. Então, por enquanto, o que eu consigo é um dia sim, um dia não. E aqui eu queria mostrar uma coisa também aqui no canal, que é o seguinte, dos vídeos que eu tenho postado, aí vamos voltar aqui nos vídeos. Bom, eu estou aqui com um arsenal de vídeos, bem bacana, com diversos conteúdos sobre informática, Netflix, e edição de vídeo, e placa de vídeo, e celular, e microfone, e roteadores, um monte de coisa que vale a pena vocês darem uma pesquisada. Claro que como está assim, se você clica em vídeos aparece tudo bagunçado, fica a dica aí para que vocês possam pesquisar de duas maneiras. A primeira, e eu acho mais fácil, é quando você entrar num canal do YouTube, qualquer canal vai funcionar isso, você pega aqui, clica em vídeos, aí vão aparecer todos os vídeos, e essa lupa aqui, na hora que você pesquisar, vão aparecer só os vídeos desse canal. E aí seu cara pode falar assim, será que o Dany fala alguma coisa sobre microfone? Aí você escreve a palavra microfone, e aí vai aparecer só vídeos meus que eu falo sobre microfones. Fazer uma pesquisa aqui sobre mineração, o que é que vai aparecer aqui? E aí só os vídeos de mineração. Você pode pesquisar dessa maneira, né, de você vir aqui na lupinha e pesquisar, ou o que eu recomendo é você ir na playlist. Dany, eu curto o seu canal, mas eu não gosto dessas coisas que você fala sobre HD externo, negócio de celular, não gosto dessas coisas não, eu gosto sobre mineração de criptomoedas. O que é que você tem para falar sobre mineração de criptomoedas? Qual quer ganhar dinheiro? Aí vocês vêm aqui, galera, em playlist, e aí eu já deixei separadinho aqui as playlists, tá? Mas vão aparecer aqui, ó, sobre música, criptomoedas, edição de vídeo, coisas sobre Windows, sobre Hackintosh, roteadores. E aí você clica aqui em criptomoedas, vai aparecer aqui esse primeiro vídeo, mas vai aparecer aqui uma listinha, ó, de todos os vídeos que eu falo sobre criptomoedas. Aí, claro que você pode voltar no tempo aqui, pegar lá no comecinho, quando eu montei o quartinho de Bitcoin, ao invés de ficar procurando no canal. Bom, essa aí foi a dica, realmente, de como navegar no canal do YouTube. Aproveitando essa conversinha de criptomoedas e essa data especial de 10 mil inscritos, e claro que os mineradores aí, os futuros mineradores de criptomoedas têm uma participação muito forte nesse crescimento do canal, eu mandei no Instagram para diversas pessoas que têm me pedido ajuda, e falei, galera, hoje de noite eu vou fazer um vídeo agradecendo os 10 mil inscritos, e eu queria que vocês mandassem algumas fotos das suas rigas que vocês estão construindo aí. Tem como vocês fazerem isso? Não deu tempo para todo mundo mandar, eu só recebi de alguns poucos, mas eu queria mostrar de algumas máquinas para vocês. Por exemplo, eu recebi desse camarada aqui, Bernardo Stella, e olha só, vamos dar uma passadinha aqui nas fotos dele, aí ele tirou uma foto aqui dos risers, ele botou 4 placas de vídeo, vai ligar, a princípio ele não tem as 4 placas, só tem 2 aqui, se eu não estou enganado, essas placas de vídeo são PowerColor, e qual é a placa de vídeo dele? Ele escreveu aqui alguma coisa? É isso mesmo, 580 PowerColor, então ele só está com 2 por enquanto, deve estar esperando chegar as outras 2. Ainda fez um esqueminha aqui para prender os cabos, eu fiz isso aqui no meu quartinho de mineração, olha só que massa. Ele fez um rig com o próprio gabinete, cara. Ele fez um gabinete, aí bicho, é uma ideia muito bacana essa daqui que ele fez, para poder deixar as placas de vídeo, se o cara não tem condição, em um primeiro momento, montar um rig, ele deixar as placas aqui nessa posição. Bernardo, quero deixar uma dica aqui para você, o seguinte, que se você deixar ela só presa no riser, ela vai ficar meio bamba, a placa de vídeo vai ficar meio bamba. Então, um macete que você pode fazer, e eu já fiz isso um tempo, depois que você botar as 4 placas de vídeo, você pega uma vareta metálica ou de madeira mesmo, prende aqui na parte superior de todas essas placas de vídeo, e você prende com uma fitinha para que ela não balance. Vai funcionar como se fosse uma viga de uma casa, né? Ah, eu, dando de construtor também a mesma coisa. Enquanto elas estão aqui nessa posição, ela pode ficar balançando e acabar danificando o PCI Express dela. Então, você bota uma varetinha, prende com a fita, fita, eu falo aquela fita Helman, né, que vai, que trava, não é fita durex, não. Aí você bota, prende com essa fita, a varetinha, e essas placas, elas vão ficar mais rígidas, e não vai diminuir a possibilidade de você tombar assim, sem querer, e acabar danificando suas peças. Beijo, parabéns pela sua rig aí, vai ficar, vai bombar, você vai ganhar muito dinheiro com esse negócio. Vamos ver aqui o nosso próximo, aí foi o Jeffrey aqui, ele mandou para mim, mas eu pedi, pô, cara, me diz qual é a placa de vídeo. Porque eu vi a foto, mas eu fiquei sem saber que placa é essa, porque esse formato aqui, eu sei que é da MSI, mas eu não sabia que placa era, se era, né, RX, algum RX, ou era da NVIDIA, e ele disse que era uma RX 580. Então, por enquanto, ele só tem uma aqui. Pelo processador, ele já dá para ver que é o processador Ryzen, não dá para saber se ele está minerando, igual como eu fiz no vídeo, você bota o processador para minerar Monero, e a placa de vídeo para minerar Ethereum. Bom, dá para fazer? Dá, mas eu não recomendo não, tá, gente? O Monero está pagando muito pouquinho, e o Ethereum, por enquanto, é o que está valendo a pena, ficar só no Ethereum mesmo. O outro camarada aqui é o Leonardo, também uma RX 580. Deixa eu ver a máquina dele. Caraca, bicho, a máquina dele já é mais, ó, estilosa. Aí consigo, ó. Ô, bicho, sua máquina é top, hein, velho? Bonitona, show de bola. Engraçado que eu não estou vendo a fonte. Será que esse gabinete é aquela que a fonte fica do lado de lá? É, que está sem a fonte desse lado, não dá para ver de onde é. A fonte deve ficar do outro lado do gabinete, mas top demais, bicho. Lindona aí, parabéns, cara. Ô, que máquina lindona essa. E essa placa de vídeo, bicho, essa com três fans, ela é muito ventilada. Para esquentar aí, tem que realmente morar no Nordeste. É, tá bom. Agora, tem um camarada aqui, outro Leonardo. É, esses Leonardo estão bombando, viu? Esse cara aqui entrou forte. Entrou forte na mineração, porque olha só a máquina do cara, bicho. São 12 RX 580. Ele mandou fazer uma estruturazinha de alumínio aqui, ó, que ficou bem bacana. Dois andares. Pô, bicho. Sua máquina ficou top demais, velho. Muito massa mesmo. Parabéns. A armação ficou bem legal. Uma estrutura bem fixa e bem rígida. Eu acho que precisa de uns 4 ohms para carregar esse dispositivo aí, viu? Não dá para carregar um sozinho, não. Porque eu tinha visto as fotos que você tinha mandado no Instagram. Ele está com três fontes da... Eu acho que é da Cooler Master de 850 watts. Se eu não estou enganado. Mas está muito massa, bicho. Parabéns, cara. E realmente, assim, uma satisfação ver que como a gente consegue influenciar, né? É um influenciador digital, né? Está colaborando aí para que as pessoas possam realizar os desejos delas, os sonhos delas. Uns caras que botam lá no comentário. Pô, cara, sempre quis fazer isso, mas eu nunca tinha encontrado no canal do YouTube alguém que ensinasse da forma que você ensina. Isso é muito recompensante, assim. Eu fico mais motivado para fazer novos vídeos. No finalzinho, acabando, mas antes de acabar, eu quero mostrar para vocês os meus planos para as próximas semanas. O YouTube me liberou para eu poder fazer aqui um clube dos canais, né? Um grupo de membros. E aí, eu comecei já a pincelar aqui a construção desse grupo de membros. E aí, eu fiz aqui três categorias de grupo de membros. Eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês. Eu criei aqui um membro RX 580. E aí, esse grupo aqui, ele vai ter os selos. Na hora que ele botar um comentário, eu já vou saber que ele está escrevendo. E aí, eu garanto que, quando tiver esse selinho, que a sua resposta vai ser atendida lá no nosso canal. Então, você vai poder fazer a pergunta se você quiser no canal do YouTube. E há certeza que eu vou te responder na dúvida que você tiver. O membro RX 5B00XT. Plaquinha massa essa, hein? E aí, esse daqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um grupo no Telegram. E vou botar a galera toda lá para trocar informações lá. Claro que eu vou estar no grupo também. E lá, eu vou dar as dicas de forma geral, né? Assim, de forma para a galera toda. Galera, a dica é essa aqui. Surgiu um aplicativo novo, surgiu um minerador novo. Isso aqui está fazendo mais. Se você trocar esse drive aqui, ele minera mais. Se você jogar nessa pool aqui, está dando um rendimento melhor. Então, nesse grupo, eu vou poder colocar lá minhas contribuições. E vai ser um canal, né? Um local onde a galera vai poder trocar experiências. Para que vocês possam participar desse grupo fechado. Agora, eu estou bolando aqui fazer um grupo um pouquinho diferenciado. Que é um grupo RX 6900XT. Esse grupo aqui vai estar lá na descrição desse grupo de membros aí. Se vocês quiserem se inscrever. E nesse grupo de membros, vai ter um grupo mais seleto. E nesse grupo, além de ter a mesma característica dos grupos anteriores, né? Vai ter um grupo de pessoas. Onde eu vou estar compartilhando as informações, tal, tal. Eu vou me predispor para as pessoas que estiverem nesse grupo, eu dar um atendimento mais pessoal. Então, Daniel, eu estou com um problema da minha máquina aqui. Ela não está ligando. Então, eu vou combinar com você um horário para que eu possa acessar a sua máquina remotamente. Junto com você. Ligo para você. Bicho, reinicia a máquina. Faça isso. Vamos colocar desse jeito. E aí, eu boto sua máquina. Se ela estiver com algum defeito, a gente bota ela para funcionar de novo. Então, esse é o objetivo do grupo. Então, vão ser essas três opções aí de clube de membros que eu vou lançar aí até o final da semana que vem. Eu já fiz aqui umas etapas de conclusão, né? Falta só o finalzinho aqui que eu preciso fazer um vídeo apresentando. Galera, vou fazer esse vídeo e tal. Claro que esse vídeo aqui já é uma meio introdução, mas ainda preciso fazer esse outro vídeo de apresentação do clube de membros. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no nosso canal. Deixar aquele like. E até a próxima. Valeu, galera. E muito obrigado a todos. E até a próxima.